Dizem que toda lenda tem um fundo de verdade. Será que seres sobrenaturais existem por todo lado e que em certas circunstâncias nossa percepção se abre e podemos de alguma forma percebê-las? Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like e nos siga também nas redes sociais. Os links estarão na descrição do vídeo. Era o ano de 1995. Eu estava de férias do trabalho. Morava na cidade de São Luís, no estado do Maranhão e meus pais moravam em uma pequena cidadezinha no interior. Então, como eu estava de férias, resolvi visitá-los. A cidadezinha era pequena, mas muito hospitaleira. Passei alguns dias por lá, conheci alguns parentes, alguns amigos da família. Visitei alguns pontos turísticos ali da cidadezinha que se resumiam na lagoa, a praça principal onde os jovens se reuniam todas as noites e o campo de futebol onde eram feitas algumas festinhas. A cidade é cheia de misticismo. A maioria da população acredita em muitas lendas e tem várias superstições. Até lobisomens há relatos de avistamentos por lá. Bom, mas a história que vou contar remete a uma lenda bastante conhecida aqui pelo Nordeste, a procissão das almas. Os mais antigos costumam dizer que ela realmente existe e que se por acaso nós a virmos, não podemos ficar olhando, falar com ninguém e muito menos receber qualquer coisa dado por alguém que participe dessa procissão. Então, minhas férias terminaram e eu tive que retornar para casa. Eu teria que pegar dois ônibus para chegar até São Luís. O primeiro sairia às quatro da madrugada com destino a Timon e de lá, outro ônibus eu teria que pegar para chegar até São Luís. Acordei bem cedo. Na verdade, mal dormi e peguei o ônibus das quatro da manhã. Fui sentada acomodando a cabeça na janela do ônibus e fiquei por ali esperando a saída. Acabei cochilando. O ônibus partiu e teria várias paradas no percurso a fim de pegar vários passageiros pelo caminho. Ele tinha suas paradas certas onde o povo às vezes aproveitava para tomar um café ou ir ao banheiro. E eu só ali cochilando dentro do ônibus. Na saída de um pequeno povoado chamado Santa Teresa, eu despertei. Bem em frente ao cemitério. Ainda estava um pouco escuro e o ônibus havia parado mais uma vez. Como percebi que o ônibus estava parado, olhei pela janela e vi o cemitério. Mas achei muito estranho, pois como falei, ainda estava um pouco escuro e ia um meio sonolenta. Mas olhei para o cemitério e vi todos os túmulos do cemitério com uma vela acesa em cima deles. Todos os túmulos. O cemitério estava bem iluminado. E mais ao fundo, várias pessoas de branco caminhando como se estivessem em procissão indo em direção ao fundo do cemitério. Eu olhei aquilo e fiquei um pouco confusa. A primeira coisa que eu pensei foi Nossa! O povo do interior acorda cedo mesmo, ainda nem amanheceu o dia e já vieram acender velas no cemitério. Então fechei os olhos e voltei a dormir. Aqui e acolá acordava com o saculejo do ônibus. Essa sonolência devia ser a um comprimido que eu teria que tomar todas as vezes porque eu enjoo nos ônibus. E continuei a viagem sem pensar mais no caso. Quando cheguei em casa, lembrei do ocorrido e conversando com uma amiga comentei sobre o fato de o cemitério estar todo iluminado nessa madrugada. Mas o que eu achei estranho era que nem era dia de finados pois seria a desculpa perfeita para que as pessoas fossem tão cedo ao cemitério. Foi então que ela comentou a respeito de uma lenda muito conhecida em vários locais do país a procissão das almas. Será que aquilo que vi poderia ter sido o final dessa procissão? Até hoje penso que poderia ter sido isso mesmo pois eu vi várias pessoas todas vestidas de branco indo em direção ao final do cemitério e os túmulos todos iluminados aquela hora da madrugada? Acho que só poderia ser isso mesmo. Boa noite. Você conhece alguma história parecida? Gostaria de ter seu relato ou conto narrados aqui? Envie para a gente. O e-mail e o WhatsApp estarão na descrição do vídeo. E muito obrigada por sua companhia.